Oi, eu sou o Majou e a gente tá trazendo partida privada com a galera da live. Chega aí, bora! Escolhi o time aqui, vamos todo mundo, vai! Tô com uns vários autos, ó, no mesmo tempo, mas não tem problema. Não tem problema, vamos lá. Deu o Kiv Higgins e eu contra o Luis, o Serpa e o Capitão América. Tenho alta confiança no Kiv, o melhor jogador do Brasil. Boa, Higgins! Pessoal que tá assistindo, saibam que todo mundo aqui que tá na partida pode falar, mas eu não obrigo ninguém. Então muito provavelmente quem você vai ouvir sou eu. Pô, é. Sou eu. Eu! Tô brincando. Esse é o Serpa, pra quem não sabe. É nada. Então você é quem? Quem que você quer ser dessa partida? Desculpa. A partida eu sou o Kiv. Essa partida você é o Kiv? Kiv, desculpa por te chutar. Não pode ser. Nossa, essa foi muito perto, hein? Meu Deus. Meu Deus. Achei que você fosse ficar um pouquinho mais longe. Boa, olha esse passe Para o Kiv Ah, o Higgins mandou um passe Nervoso Aproveitando que eu fiz o clear Kiv Como é de sua natureza Estava na posição do ataque Esperando um passe Kiv é o famoso artilheiro E só marca os gols Vou botar um pouco Quase deu Quase rolou E aí Faltou o Higgins Completar Kiv na posição do ataque Não entendi Kiv mandou bem no passe Se eu não estava apto Vou pegar Caramba Explodi sem querer Sem querer 100% não Intencional Boa Só viu que Fez um gol Olha a maestria Que esse garoto tem A ginga No carro dele Melhor player Do Brasil Dei uma conferida No canal dele Vai estar aí na descrição Pode deixar Pode deixar Pode deixar cair Eles não vão ganhar Nem queria pegar a bola Lembrando que são Duas partidas Então vocês Ainda tem mais Alguns minutos De ação Agora a gente vai dar Alto de novo Para misturar os times Kiv com dois gols Deu nem para Opa Cai no lado contrário Do Kiv Agora a gente tem que fazer De tudo Para Para acabar Com a partida dele É só explodir Os outros dois Que não tem Quem passar Para ele Ele só joga No campo de ataque Mas esse chute Foi coincidência Que ele estava Indo para o campo De ataque E a bola Passou na frente Eita Eita Meu time é agressivo Assim como eu gosto Quase Kiv joga Na backboard Até do time dele Quase Meu Deus Alguém tira O hack Desse menino Zero Mas é Essa partida Está tensa Quase 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 Não sei como eu tive boost para fazer isso, cuidado com essa bola perigosa Manejado O Higgits trollou Oh não, Higgits Eu fiquei trollado demais hoje Ah não Quase É a defesa do Lewis ali Uff Boa defesa Fecha Fecha Essa partida está tensa hein, zero a zero ainda Nossa, só porque eu falei quase fizemos Aqui Não Não Não. Boa. Quase, hein? Obrigado pelo host, Hatsu. A gente está gravando aqui uma partida privada, Hatsu. Com o Kiv God, a estrela brasileira de Rocket League. O Kiv tem sentido aranha. Errou. O Kiv só não acertou aquela bola, porque ele sabia que eu ia defender. Quase, Capitão América. Nossa! O partido. O Kiv. 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 E. O Kiv. O Kiv. O Kiv. Nossa, quase saiu esse gol Me apavorei, ele viu o Kiwi na minha frente jogando Caramba, esse Kiwi é muito God Quase se tomei o gol Quase se tomei o gol Caramba Cuidado Boa Que chutaço do Kiwi Vou chutar Quase O Kiwi não caiu no meu fake Ai Doe outra Você vai pagar pintura Quase se tomei o que você vai pagar Quase se tomei o que você vai pagar Partidaça, meu Vou ter que dividir isso aqui em 3 vídeos Nossa, quase Quase fui mandado pra fazer o gol Nossa, eu nunca tinha jogado uma partida privada tão tença Quase se tomei o que você vai pagar Boa Não consegui, não consegui, não consegui pegar Não, Riggits não tira Então não Quase Quase afundou Ó, deu um drible em mim E foi Uh, quase Ó, o gol Ó, o gol Vai Aê Oito minutos de overtime, cara Qual foi o maior overtime que vocês já assistiram Porque esse aqui Esse aqui foi longo, hein E olha que partidaça, cara Tava parecendo uma ranking daquelas absurdas Aquelas mais difíceis que você joga Pô, muito boa partida Obrigado, Capitão América Riggits Kiv, Lois Lucas Um salve especial pro Kiv aí Senhor Top 1 Brasil aí Dá uma conferida aí no canal do Kiv aí embaixo Que vocês Tenho certeza que vocês não vão se arrepender Vai tá o canal dele do YouTube E o Twitch dele, hein Falou Tchau Tchau Tchau